Tá de novo, outro vídeo. É porque a gente vai fazer, nesse caso aqui, por sistema de equação. Tudo bem mais simples. Na verdade, matriz inversa também vai dar um sistema de equação, só que é um pouco mais chique o negócio. Eu tenho matriz A e matriz B. Ele quer saber AX igual a B. Quanto vale a matriz X? Primeiro lugar, essa matriz A é quanto ela? 3 por 3. Essa matriz B é quanto? 3 por 1. Eu tenho uma matriz A do tipo 3 por 3. Vou multiplicar por uma matriz X, que eu não sei quanto que é. Isso aqui tem que ser igual a uma matriz B, que é do tipo 3 por 1. Portanto, quanto que tem que ser essa matriz aqui? Aplicação de propriedades. Essa matriz A, nós já conhecemos essa criança. Vou escrevê-la aqui. Vai ficar 1, 0, 0, 0, menos 1 e 2, 2, 0 e 1. Quem é a matriz X? Nós temos que colocar variáveis, tá? Para a gente montar. Vai ficar como? Que é igual a? Muito legal, não é verdade? Vamos montá-la. Obrigado. 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 Obrigado.